Relaxe, boizinho. Eu só não sei, Léo, se naquelas barracas vender algum cigarro. Se vender, tu trai um ou dois. Ali, Léo, ali, ó. Aqui, ó. As barracas ali, ó. Aqui, ó. É. Preciso ir lá pra cima, não. Não ir lá pra cima, não. Mas é o dinheiro pra pagar a conta. Sim, amor, eu tô falando assim. Se o Zizinho ali tivesse cigarro, ele traga um ou dois. Quando for lá em cima, quando chegar, então... Vai pedir uma tina somente. Sim, mas pra Léo pedir. Ô, Léo! Tá falando? Deixa ele cedo. Aquele bicho de buchão que vem ali. É, vamos. Do buchão aqui...